Eu já tô perdendo o interesse E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Amor, o que que aconteceu que você não me ligou hoje ainda? Eu tava no trampo e deu caixa postal Pode me deixar, mas fique essa noite Você me esquece ou se fode de vez Ficamos afastados por algumas noites Esse é o DJ LC de PR, por mais brabo, não tem jeito Isso é difícil por muito tempo Mas no final acaba cedendo Quando tu vê, eu já tô lá dentro Aí é novo sentimento Sai, tem de ser, só que eu sape e ela quer dizer É troco sozinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, tem uma fase igual Se eu toco sozinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, tem uma fase igual Tem uma fase igual Eu já tô perdendo o interesse E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Amor, o que que aconteceu que você não me ligou hoje ainda? Eu tava no trampo e deu caixa postal Amor, eu tenho saudade de você Pode me deixar, mas fique essa noite Você me esquece ou se fode de vez Ficamos afastados por algumas noites Aventureira eu sempre fui, eu sei Se fode difícil por muito tempo Mas no final, acaba cedendo Quando tu vê, eu já tô lá dentro Aí é novo sentimento Sai, tem de ser, só que eu sape e ela quer dizer É troco sozinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, tem uma fase igual É igual a fase igual